E ó, um tema, um minuto, um poema. Se eu sigo, meu filho há muito tempo. Um tema, um minuto, um poema. Tô fã, inclusive, desse moço. Vem cá, Hugo. O Poeta Digital tá aqui com a gente. Hugo, seja bem-vindo. Bem-vindo. Você sabia que o Hugo é crossfiteiro também? Também? Menino! Eu acho que eu já tô me aposentando, viu? Jura, Hugo? É, o crossfit exige muito tempo, muita dedicação pra questão de competição. E agora o poema, graças a Deus, tá tomando mais conta da minha vida do que o crossfit. Tá, né? Agora, segunda-feira, a gente vai exibir uma reportagem que o Hugo vai contar todas as novidades que tá vindo aí. Não conta hoje, tá, Hugo? Tá certo, tá certo. Que a galera vai assistir segunda-feira pra conferir. Eu sei que tem muita coisa boa vindo por aí, né? Tem muita, graças a Deus. Só segunda, né, pode falar. Segunda a gente conta tudo, viu? Se você não segue ainda no Instagram, vai lá. Um tema, um minuto, um poema. Sempre com o numeral 1 na frente. Um tema, um minuto, um poema. Vai lá que vai gostar. Gente, tem poemas incríveis. Eu vivo, ó, tá aí, ó, o Instagram dele. Eu vivo me apropriando das palavras dele. Quando eu não tenho nada de bonito pra dizer, eu vou lá e vejo o que o Hugo tá dizendo disso. O que o Hugo tá dizendo no dia dos pais? Aí eu reposto. O que o Hugo tá dizendo no dia das mães? Eu reposto. Porque é incrível mesmo, viu? Parabéns. Obrigado, muito obrigado mesmo. Sou muito fã do trabalho dele. Então, segunda-feira tem reportagem especial aqui com ele. Vai falar um pouco da carreira dele, de tudo que tá acontecendo na sua vida, né, por causa da poesia. Exatamente. Ok. E segunda-feira a gente vai falar aqui do poder dos influenciadores digitais. E aí, inclusive, esse moço entra nesse nicho, né, porque ele tem influenciado muito beneficamente as pessoas com suas poesias. Graças a Deus. Pois eu vou, né. Na parte motivacional, como também na cultura, né? É verdade. Show de bola. Obrigado, Hugo, pela presença. Obrigado, Hugo. Eu que agradeço. Até segunda. Segunda tem mais Hugo aqui no Com Você. Viu? Agora vamos pra cá, Rafa. Deixa eu sentar aqui um pouquinho, porque a gente precisa ver o resultado.